Desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o Upgrade Titan Cameraman? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu quero trazer pra vocês uma versão atualizada do vídeo da evolução do Upgrade Titan Cameraman porque agora eu acho que tem dois ou três novos e eu quero mostrar todos os melhores servers que tem aqui no Roblox. Então vamos lá, deixa o like no canal. Uma coisa que aconteceu nesse primeiro jogo aqui, que faz um tempo que eu não trago pra vocês é que eles fizeram um rework de alguns personagens, de alguns titãs, tá ligado? Como você pode ver aqui, deixa eu abrir a verdade das unidades. Cara, mudou, acho que a maioria dos titãs que eu tenho mudou. O Upgrade Titan Speakman mudou a coloração dele e colocou uns equipamentos a mais. Aqui nós temos o Upgrade Titan Cameraman, vou colocar um aqui atrás. Não, ele tá aqui embaixo já, mas você pode ver que mudou, é diferente do que tava antes. A versão do Titan Clockman mudou, agora tem dois negócios nas costas e tem mais detalhes, tá vendo? O cientista, não sei se mudou, não lembro como que era o cientista. Eu tenho o cientista aqui embaixo? Tem. Depois eu vou mostrar pra vocês. O Titan Dream Man aqui também mudou. E o TV, né, que agora tem mais TV na parte de trás das costas dele ali, ó. Cara, ficou legal pra caramba. Primeiro eu vou mostrar o que é o do vídeo, né. Vamos mostrar, deixa eu ver, ó, onde tá a tela. Onde tá a luz, a luz tá pra lá, ó. Vou colocar ele aqui pra vocês verem, ó. Olha que daorinha, mano. Caramba. Ó o par das costas dele ali, tá vendo? A jetpack dele mudou na parte das costas dele. Como eu sempre falo pra vocês na série de evolução, eu trago do mais normalzinho até os mais boladeiros, né. Esse aqui seria a primeira versão do nosso upgrade de Titan Dream Man. Olha que louco, mano. Aqui tem... Essa versão, na verdade, é a versão mais atualizada justamente que é a que tem dois canhão no ombro, ó. Agora o que eu vi, tá vendo? Tem canhão aqui, tem canhão aqui, ó. E o martelinho padrãozinho de... Agora na verdade ele não tem mais martelo na versão multiverso. Mas nessas versões aqui tinha ainda, tá ligado? Ó o jeitinho. Depois eu posso trazer também pra vocês com mais calma mostrando todos os outros novos que tá aqui embaixo, né. Eu tinha só testado. Eu peguei alguns aqui pra ver. E... Deixa eu ver. Ele contra um... Um cinco drill. Um monte de drill. Eu sei que os drills vai acabar perdendo, né. Mas só pra mostrar. Vamos ver. Aí tem a arma no braço ainda, galera. Nossa. Nossa, coitados. Coitados, mano. Ele pisou e faleceu tudo. Deixa eu ver o que mais vem na atualização aqui. Tem esse Mecha T-Rex aqui, mas não tem nada a ver com o skip de toilet. E tá muito caro também. Você tá maluco. Aqui as construções. Deixa eu ver as últimas. Ah, a última tem do Titan Camera Man Factor. Que seria a versão normais dele, né. Aí tem da Cinema Man. Titan TV Man. Só que parece mais da Cinema Man. Sei lá que... Que TV que é esse? Não sei. Ué, tem outro TV agora? Aí tem os do Jet, da Recuperação. A Speaker Woman. E dos outros. O que é Hero? Ah, tá. É alguns personagens que ele colocou pra cá, galera. Que você consegue comprar com o diamante do jogo, né. O Dr. Toilet aqui, 8 mil. O Drill, 5 mil. E só esses dois que vale a pena. E o Glitch também. O Glitch vale a pena. Eu tinha que pegar Morphe? Ah, eu consigo virar eles? Deixa eu ver. Nossa, que da hora, mano. Isso aqui não tinha só pegado isso aqui antes, né, galera. Agora tem Morphe. E a Game Pass aqui é de dobro de diamante que você vai ganhar, né. Mas não precisa, não. Isso aqui você vai normal. Você ganha aqui, então, cada vez que você entra aqui, conforme for carregando, conforme o tempo também, né. Vamos pro próximo jogo. Esse aqui é o primeiro. Só queria mais mostrar pra vocês ele aqui. Tá forte pra caramba. E vamos lá. Aí, galera. Esse aqui é o Skip de Toilet Multiverso. Esse aqui eu gosto porque tem a versão do Piguet da Camera Man, só que do Multiverso, que é aquela ali, ó. E mudar a iluminação também do equipamento dele, ó. Deixa eu pegar aqui. Que bom que é de graça também, né. Deixa eu ver uma parte iluminada aqui. Essa parte do sol aqui fica iluminada? É, mais ou menos, né. O ruim que, justamente, eles colocaram o presente na parte de trás, mano. Na parte da cabeça, que tem esse presente malerito aqui. E atrapalha você dar zoom no personagem, ó. Eu não consigo dar zoom de forma assim, ó. Aqui tem o martelão. Só não tem mais ataques porque eles pegaram esse padrãozinho do Gart of Bambam, tá ligado? Não tem como ver os ataques. Ele tem um canhão gigantesco aqui, que é legal pra caramba. Ele tem as minigun no ombro. O martelo nas costas aqui, mas ele fica que nem um bobão fazendo isso aqui, ó. Ele vai só sacudir, né. Deixa eu ver se tem outro morph aqui. Ah, Titan TV Man... Não, esse aqui não. É o Fiend, na verdade, né. Tem alguns que eu acho que ele atualizou e eu não tinha pegado ainda, mano. Descer aqui. Ah, também tem uma Momo Skibid, que eu não sei onde tá. Agora eu tenho um Green Claw. E tem um Blue Claw, que é o Cloud, na verdade. Que você deu os palhaços, né. Tem mais duas versões de palhaços, mas é tudo padrãozão. Aqui os Passes. E as premiações eu já tinha pegado, já. Tem tempo pra você conseguir virar a versão It, galera, tá ligado? Isso aqui é mais fácil você ver outra pessoa. A posição da câmera do jogo é no meu pé, ó. Tá vendo? Eu dou zoom, vai pro meu pé. Não era pra vir pro meu pé, mano. Era pra ir pra minha cabeça. Se eu consigo mostrar assim pra vocês, ó. Olha a distância que tá o personagem. É legal, tá ligado? Justamente isso aqui eu acho que era pra ser um escudo. Isso aqui era pra ser aquele... Aquela arma do Halo. Eles meio que colocaram o bagulho num jogo no outro. Mas eu gosto desse personagem. Vamos próximo. Esse aqui é o segundo, galera. Aí, galera, entrei aqui no outro aqui. Esse aqui é o terceiro, na verdade. Eles modificaram o servidor, galera. Ali na frente ficava os Titan, tá ligado? Agora eu tenho uma área específica, que é aqui, ó. Deixa eu entrar nesse portal aqui, tá vendo? Titan Lobby. Cara, que doideira é essa? Ah, mas... É. Olha o cientista aqui. Ali atrás tem uns G-Men. Eles separaram, eu acho que os maiores vão colocar pra cá, ó. G-Men novo. É, dos 50 mil canhão. Olha a cara do personagem. Deixa eu vir pra cá. Cara, ficou legal pra caramba isso aqui, mano. Aí tem todos os Titan aqui. Tem duas versões do upgrade, né? Tem a versão dele, que é essa aqui com o escudinho e essa aqui. Mas eu acho que mais pra frente você vai ampliar mais. Caramba, que isso, mano? Nossa, que da hora, mano. Olha isso, galera. Essa aqui é a nova versão do G-Men mesmo, tá ligado? É a última que apareceu. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez, né? Com os dois do óculos ali. Deixa eu fazer o que é ele, galera. Deixa eu pegar o primeiro da direita, depois eu pego o da esquerda. Mas eu vou se teleportar pra onde? É, porque você vai pegar aqui pra onde você vai. Ah, eu voltei pra lá, ó. Nossa, eu falei, caramba, pra onde vai ser teleportado? Esse aqui é legal, galera, justamente porque tem mais sistema de animações, tá ligado? Desbloquear blaster do meu braço. O core. O ataque do corte, esse aqui é legal pra caramba. Equipe Hammer. É um martelinho. Eu não quero usar ele. Um lock torreta. Ah, essas minigun, né? Magnetic combo, acho que é daquele negocinho. Magnetic Army. Ah, se eu fosse usar esse equipamentozinho, tá ligado? Finger Gun. Ah, sim. Finger, eu esqueço que é dedo, tá ligado? Então é ataque do dedo. Deixa eu ver. Thumbs. Tem algumas coisas que eu não sei o que é, mano. Ó, kick, soco, soco e chute, tudo bem. Slap combo, acho que é a sequência empurrada, né? É, ó. Nossa, a parte das câmeras foi parada no meu peito, mano. Crunch? O que é crunch? Ah, crunch é ajoelhar. Fly pra voar. Lock blaster, acho, do meu braço. Mid blaster, esse aqui é pra atirar com o blaster. Esquerda e direita, brick blaster, esse aqui é pra quebrar o blaster. Equipar hammer, enable defesa. Defender o nuco do peito. Né? Rigget, come on. Come on! Né? Tipo, come on! Vem pra cima. Pick rough. Ah, sim. Aquela, uma tábua, né? O resto eu acho que é pra destruir, né? Tipo, grab hand. Hand. Hand shake. Porradão na cara. Crash knuckles. Die é pra falecer, mas não quero não. Cadê os bagulhos? Brick blaster. Quebra o blaster e joga longe. Tá. É, os laranja aqui é pra quebrar, mas esses dois aqui é pra dar porrada. Será que... Acho que tem diferença de um personagem pra outro, galera. Deixa eu pegar o outro. Esse aqui é legalzinho justamente por causa da minigun no ombro, né? Deixa eu pegar o outro ali. Eles deviam colocar aquele sistema de corrida no personagem do chão. Pra dar uma velocidade. Aqui meio que não tem. Eles tem que ficar andando que nem maluco. Opa, peraí. Vai lá. Caramba, eu gostei muito desses daqui novo, mano. Tá maluco. Eles atualizam, só que eles não modificam a descrição, galera. Pegaram nem o título. Então a gente não sabe quando atualizou. Eu quero muito usar aquele G-Man ali, mano. Vamos ver. Eu tinha pegado aquele ali. Não, eu peguei esse aqui do escudo? Eu peguei esse aqui. Não, eu peguei da direita, né? Eu peguei da esquerda agora. Não tem que ir atrás do outro, que eu acho que é mais ataque, né? Vou ficar aqui mesmo, porque não tem pra que ir pra lá, galera. Aqui, finger gun. Aqui, knuckles punch. Let's have share. Shield. Enable shield. Você pode habilitar o shield. Shield explosão? O que é isso? Ah, explosão no shield. Magnete e tudo mais. Agora eu vou fazer só pra destruição. Get damage. Acho que eu exagerei um pouco. Get backfire. Eu exagerei muito. Eu dei um back ali e o bicho já faleceu de vez, já. Ah, esse aqui é oculto pra caramba, galera. Esse aqui é da hora. Joga esse jogo, mano. Vai estar tudo na descrição. Vamos pro próximo. Aí, galera. Voltei aqui. Esse aqui é mais uma versão PVP, ó. Cara, não tem nenhum... Nenhuma memo da aliança. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho que esperar carregar isso aqui pra eu não conseguir clicar, galera. Aí, peguei. Jogar. Mano, tem seis... Seis skibid ali. Já pega e voa, porque o cara já ia acertar o poder, já. Ele tá atirando em mim ainda. Vem aqui, G-Man. Vem aqui. Ele tirou um pouco de dano ainda. É. Já foi, G-Man. Tentou me acertar ainda. Caramba, só tem skibid ali, mano. Eu só consigo jogar o ataque. Eu acho que o F é o mais forte que eu tenho, mano. Ó, faleci dois. Numa reta e a sota. Ataque do meu núcleo, galera. Deixa eu vir pra cá. Vou afastar um pouquinho. Ó, aparece o outro ali, ó. Nossa, o cientista. Ah, mas eu já tô falecendo. É. Ele me cegou e me matou agora, mano. Caramba, o cientista é muito forte, galera. Tem que pegar as mães que você quer ainda, né? Vamos pro próximo jogo. Na verdade, não. Não mostrei pra vocês, né? Deixa eu fazer de novo. Tem quatro contra dois, mano. Não, pô. Não quero... Quero ser membro da União. Ele é muito OPzinho pra enfrentar ele padrãozinho, tá ligado? Tem que jogar um J e sair correndo. Joga o J. Aí, cadê ele? Tá ali, ó. Ele, como é considerado um boss, galera, é mais difícil de ganhar, tá ligado? Ó o meu. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Pisotear, explosão, mochila, G. O G é um martelinho, meu parceiro. Cadê a iluminação? Nossa, mas o ruim é a direção que o meu personagem tá olhando, né? Será pro outro lado, meu parceiro. Eu consigo dar uma retada. O F meu. Eu consigo acertar ainda. Deixa eu ver. Tira o G. Como que usa a arma? Agora eu consegui usar a arma, ó. Deixa eu ver. Agora deu certo, galera. Cadê ele tá lá embaixo ainda? Aí tá ali, ó. Tá ali atrás, galera. Fica em vermelho quando você... Quando o personagem tá te seguindo, ó. Eu não sei se eu consigo enfrentar ele assim, mano. Deixa eu ver. Quanto de vida que ele tá. Caramba, o tanto de vida que ele tirou de mim, mano. Eu só tenho F mesmo, ó. Ah, foge. É bem mais difícil conseguir acertar ele. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês. Esse aqui é o outro, né? Vamos pro último servidor. Aí, galera, entramos aqui no nosso Skib Diverse, né? Vamos pegar ele aqui, deixa eu ver. Aqui. Cara, esse aqui tá muito da hora, galera. Eu acho que o anterior é muito parecido com esse aqui, tá ligado? Esse aqui também tem um escudinho. Olha o que eu percebi isso aqui. Ou foi adicionado agora? Eu não tinha percebido antes. Esse aqui é aquele personagem mais... Mais... Sei lá, mano. Mais brilhoso, tá vendo? Olha o núcleo dele aqui. Logicamente, nas versões, mais pra frente, eles vão ser adicionados o sistema de escudo, né? Que você vai conseguir fechar essa bexiga aqui. É só essa imagem aqui, ficou bonito pra caramba, mano. Eu gosto desse martelo dele, ó. Olha aí, tá um dele. Estiloso, mano. Tá vendo? Vai ter o sistema, acho que, da minigun. Ele consegue colocar a minigun pra frente, igual você viu naquele outro lá quadrado. A minigun vai pra frente. Ele tem o ataque do martelo. Ele tem o ataque do núcleo do peito, que esse aqui não tem, né? Tomara que futuramente esteja adicionado na versão 2.0 também. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês uma evolução dele aqui nos melhores jogos que tem de Skibid e Tord no Roblox. Deixa o like no canal. Até a próxima. Valeu.